Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Banco do Brasil 100% Digital. Me parece um cartão cópia de um outro banco. Você lembra, Danilo, desse banco que fez isso? Itaú! Agora o Banco do Brasil também lança um cartão 100% Digital pela bandeira ELO. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Esses bancos copiam mesmo um do outro, né? Nesse momento o Itaú lança um cartão 100% Virtual, nós divulgamos aqui no canal, inclusive o Danilo está mostrando para vocês na tela do vídeo. E agora o Banco do Brasil também lança um cartão 100% Digital pela bandeira ELO. O que significa 100% Digital, Leandro? Significa que você não terá o cartão plástico junto com você. Você vai carregar o cartão 100% nas suas carteiras digitais digital. Vamos à nota então. Banco do Brasil cria cartão de crédito sem versão física e livre de anuidade. Ourocar Digital ELO do Banco do Brasil faz pagamento por aproximação com Apple Pay, Google Pay e via QR Code. O Banco do Brasil ampliou sua carteira de cartões de crédito. Nesta quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2022, a instituição financeira revelou o Ourocar Digital ELO, que funciona sem a versão física e pode ser contratado por quem não tem uma conta corrente no banco. O serviço também não possui anuidade, pode ser usado via Apple Pay ou Google Pay. Com o Ourocar Digital ELO, os usuários podem utilizar transações digitais livremente, todavia há um diferencial em relação aos outros produtos do Banco do Brasil. A ausência de um cartão de crédito físico de plástico, por exemplo. Por isso, todas as transações devem ser feitas pelo Apple Pay ou Google Pay. Infelizmente, nenhum cartão ELO do BB é compatível com o Samsung Pay. Diferentemente do Visa, se o celular não tiver NFC, o banco ainda oferece a opção para fazer pagamento via Q-Code. Os usuários também poderão fazer compras com a numeração virtual do cartão, através do Ourocar de E, conferindo mais seguranças e transações pela internet. Tudo isso é possível desde que o estabelecimento aceite a bandeira ELO. No primeiro momento, a solução estará disponível apenas para clientes não correntistas do Banco do Brasil e será disponibilizada de maneira gradual anunciada. Cartão do BB atende quem foca em transações digitais. A solução do BB visa atender quem foca os pagamentos pelo celular, um público que tornou a crescer desde a pandemia da Covid-19 iniciada em 2020. Segundo a pesquisa de pagamentos móveis e comércio móvel do Brasil, revelada em setembro de 2022, pelo Mobile Time Opinion Box, 51% dos brasileiros utilizaram o Q-Code para pagamentos. Além disso, 13 em cada pessoas utilizaram o NFC para fazer transações por aproximação do smartphone. O Itaú também oferece cartão totalmente digital. O Banco do Brasil não é a primeira e única instituição financeira a oferecer esse tipo de produto. Em setembro, o Itaú apresentou o Itaú Clique Digital Mastercard Platinum. O serviço segue a mesma lógica do Ourocar Digital, ELO, mas traz a bandeira Mastercard Platinum com todos os seus benefícios agregados. As transações podem ser realizadas por carteiras digitais, incluindo Samsung Pay. Os clientes ainda podem gerar uma numeração virtual para fazer pagamentos pela internet, recurso que oferece uma camada extra de segurança ao serviço. O cartão de crédito Itaú também não possui anuidade. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, como eu falei para vocês, o Itaú foi o primeiro a lançar um cartão virtual sem ter o cartão físico, o chamado Mastercard Platinum Clique Itaú. E o Banco Brasil lança agora o seu cartão ELO pela bandeira do Banco Brasil. ELO Banco Brasil Virtual sem a presença do cartão físico. Diferente do Itaú, o Itaú libera o cartão para clientes do banco e não clientes do banco. O Banco Brasil somente para não clientes do banco. Então está aí para vocês o diferencial dos dois cartões. Um é bandeira ELO, o outro é uma bandeira Mastercard. E você, gosta dessa modalidade? Eu, Leandro, prefiro o cartão físico. Eu prefiro ter o cartão em mãos. Poder eu mesmo cadastrar o cartão junto às carteiras digitais. Ver o cartão como que ele é físico. Não necessariamente andar com o cartão físico. Os meus cartões, praticamente, eu também coloco ele em carteira digitais. Conforme vocês podem ver aqui. No entanto, eu gosto de ter o cartão físico em mãos também. Então, eu, Leandro, não ia aderir a um cartão 100% virtual como esses dois que foram lançados. Eu ainda prefiro um cartão físico, como o de praxe, que a gente gosta brasileiro. Mas, vocês sabem muito bem que a era digital cresce cada vez mais. Os clientes estão cada vez mais digitais. E não utilizando plástico nas suas compras. Então, quanto mais você usa a carteira digital, mais forte você fica perante ao mercado digital. Então, é isso que está acontecendo. Os bancos estão vendo isso crescer. Estão acreditando nisso. E, por isso, trazendo os cartões virtuais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rodrigo Santos, um grande abraço. Dei o dia se olhe, um grande abraço. Caco Bertanotti, um grande abraço. João Batista, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.